Boa noite para você que acompanha o portal SB Notícias da Rádio Brasil O comércio de Santa Bárbara começou no dia de hoje Vai até as 22 horas todos os dias E você pode acompanhar mais detalhes aí no portal SB Notícias De Rádio Brasil também Vamos dar uma percorrida aqui no comércio Tudo bom? Acompanha conosco mais um pouco aqui Santa Bárbara já iniciou hoje aqui Para quem não sabe o comércio já está funcionando até as 22 horas Ainda mais sobre o local Aqui é o centro de Santa Bárbara do Oeste Zona Leste também Obviamente deve estar aberto Mas aqui é alguns pontos da cidade Aqui A tradicional pipoca aqui né Anos e anos aqui Que você pode vir aqui e você vai encontrar aqui Tem pipocas de todos os gostos Vou mostrar um pouco mais aqui para todos São exatamente sete e doze O sol começa a vir para as ruas Começando aqui Agora estou na rua Estou na Margarida Marilu também próximo Loja Smart City Vou percorrer um pouco mais aqui também Vou tentar mostrar a rua 15 de novembro Né Vamos gastar um pouco aqui Essa nova loja aqui também Temos aqui a Marilu Cosméticos Né Dar um pouquinho mais aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A Praça Rio Branco, boa noite pra vocês, nos acompanham ao vivo aqui da área central de Santa Bárbara do Oeste. A Praça Rio Branco, boa noite pra vocês. Vamos descer um pouco mais, tentar ver também a iluminação aí, né, as pessoas apreciarem. Tá aqui a Praça Central, né, e esse é o comércio. A Praça Rio Branco, boa noite pra vocês. A Praça Rio Branco, boa noite pra vocês. A Praça Rio Branco, boa noite pra vocês. Mostrar o outro lado do comércio também. A Praça Rio Branco, boa noite pra vocês. A Praça Rio Branco, boa noite pra vocês. Olha, acabei de saber que é todo dia, todos os dias, às 19h30 que acende as luzes, né. Mas, fica aí o registro aí pelo portal SB Notícias e Rádio Brasil, né, que está com vocês aqui. A Praça Rio Branco, boa noite pra vocês. 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 Fica aqui então o registro pelo portal SB Notícias e Rádio Brasil, com vocês. A Praça Rio Branco, boa noite pra vocês. E até mais, Claudio Mariano, para o jornalismo da Brasil. A Praça Rio Branco, boa noite pra vocês. A Praça Rio Branco, boa noite. A Praça Rio Branco, boa noite pra vocês.